Oi, gente! Sejam bem-vindas ao meu canal Kelly Chocolates. E hoje nós chegamos na aula mais esperada da nossa sequência de vídeos de bolo trufado. Hoje nós vamos fazer as decorações, a finalização dos nossos bolos. Então, bora lá aprender a fazer essa maravilha comigo? E pra você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ativa o sininho pra sempre ser notificado de tudo que eu posto aqui. Não se esqueça de deixar aquele like no meu vídeo. E agora, bora lá pra nossa receita. Nessa aula nós vamos aprender a fazer as decorações dos nossos bolos trufados. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer o chantininho e o chantininho saborizado com Nutella, que é muito fácil, gente. Pra fazer o chantininho, já tem um segredo. O chantilly que vocês vão utilizar tem que estar muito gelado, nunca congelado e nunca em temperatura ambiente, sempre muito gelado. Então, você compra ele, já deixa na geladeira pelo menos umas 12 horas. E antes de você bater ele, você deixa mais umas 4 horas no congelador, pra gelar bem. Depois de gelado, nós vamos colocar ele na nossa batedeira. O chantininho que vocês vão utilizar é o da preferência de vocês. Eu tô utilizando esse do Gran Finale, da Flashman, mas eu já trabalhei com várias marcas. Com Norcal, com a Amélia, também são muito bons. Só a diferença é que ele tem que estar bem gelado. E antes de ligar a batedeira, nós vamos adicionar, pra cada 500 ml de chantilly, nós vamos adicionar 6 colheres de leite em pó. E levamos na batedeira pra bater. Começa batendo em velocidade mínima, apenas pra misturar. E depois, quando comece a incorporar, vocês podem aumentar a velocidade pra média. E deixar batendo e incorporando, até engrossar. Chegamos no ponto. E qual que é o ponto? Quando começa a fazer esses buracos aqui, ó. Ele fica bem firme mesmo. Tanto que ele nem soltou do nosso fuê. E esse é o ponto do nosso chantininho, ó. Olha só. Ele fica bem firme, bem lisinho e bem bonito. Ótimo pra decorar bolos, pra fazer trabalho com bico de confeiteiro. Pra não acontecer de ficar nem um arzinho, antes da gente começar a espatular, nós vamos hidratar o nosso chantininho. Pode hidratar com leite condensado. Se ele tiver assim, ó. Tá vendo? Quando você passa a espátula aí, ele não alisa. Se não vai dar muito trabalho. Ou eu gosto de fazer assim. Pego meu chantininho e não coloco nada. Só mexo com a própria espátula. Tipo, dou uma amolecida nele, sabe? Ele fica bem mais leve e mais bonito. Por quê? É muito arriscado você colocar o leite condensado e perder o ponto. E se for preciso colocar o leite... Ó, já alisou, viu? Um pouquinho que eu mexi já alisou. Se for preciso colocar leite condensado, que seja um leite condensado bem gelado. Ele tem que estar bem gelado. Mas aqui não vai ter nem necessidade. Não ficou poroso. Tá lisinho. Então, caso você precise utilizar o leite condensado pra hidratar o chantilly, a minha dica é... Utilize um leite condensado bem gelado. E nunca mistura láctea, porque ela é muito líquida. Tem que ser o leite condensado mesmo. Mesmo que você usou pra fazer os recheios. Só tem que estar bem gelado, porque senão desanda tudo o teu chantilly. Tá bom? Agora vamos decorar o nosso bolo? E o bolo que eu escolhi pra gente decorar agora é o nosso bolo de prestígio. E nós vamos fazer um trabalhado com ele com espatulado. Então nós vamos utilizar cor e espatulado nesse bolo. E vamos começar as dicas já pra decorar um bolo. Bailarina, é preciso? Muito. Compra nem que seja uma mais barata, mas sempre ela tem que estar bem nivelada. Senão pode estar balançando, senão dá errado. E caso você vá fazer o bolo aí pra sua casa, no lugar da bailarina, se não queira gastar, você pode estar usando o prato do micro-ondas. Pega aquela rodinha, o prato do micro-ondas e usa ele pra decorar. Eu usei muito, gente. Por muito tempo eu fiz bolo assim. Mas a bailarina, ela realmente, ela facilita o nosso trabalho. Por exemplo, tinha época que eu fazia 12, 15 bolos. Imagina, é muito trabalho. Então com a bailarina facilitava muito mesmo. Vou utilizar esses cake boards, pra não utilizar uma boleira, né? Vou utilizar esses cake boards. E pra meu bolo ficar firme na base, ou eu utilizo o glucose ou o próprio recheio que eu utilizei pra fazer o bolo. Eu passo só um pouquinho aqui no fundo. Só pra dar uma grudada no bolo e não acontecer do nosso bolo ficar dançando. Nosso bolo tava na geladeira, ficou por 6 horas, tá, gente? Refrigerando, e o que que eu faço agora? Coloco meu cake board aqui em cima. Nem tirei o preço, 2,90 no cake board. E viro. E ó, dou uma apertadinha só pra grudar naquele brigadeiro. E olha como que é fácil, viu? Com o saquinho. Se não tivesse colocado o saquinho, gente do céu. É um trabalheira danado. Com o saquinho, ó. Nossa, o bolo fica lindo, maravilhoso. Bem molhadinho, do jeito que eu queria. E eu quero dar uma dica agora pra vocês das espátulas. Quando eu comecei, a gente sai comprando tudo o que que vem pra facilitar o trabalho da gente. Gasta dinheiro à toa e vê que não precisava de nada daquilo, né? Ó, primeiramente, essa espátula. Ela é muito mole e muito pequenininha. Achei que ia ser prática, sabe, de decorar bolos pequenos assim. Não, gente, é horrível. Não dá, não dá acabamento, é bem ruim. Essa grande aqui. É só se você for fazer bolo grandão mesmo. Bolo acima de 7 quilos. Porque não tem necessidade que é muito grande. E essa, ela é boa só porque ela é firme. Mas, não, não tem necessidade. Essa daqui já é ruim, é muito mole. Então, vocês não podem comprar uma espátula muito mole. Porque a hora que você vai espatular, a espátula entorta. Daí fica ruim. A que eu mais uso desde que eu comecei a fazer os bolos decorados. Essa daqui, ó. Tá vendo? Ela tem uma leve inclinação e a altura dela é ótima. É muito boa de espatular. Então, a minha dica é comprar uma espátula assim, ó. Uma média, de cabo grosso, firme. Não é fininha que nem essa daqui. Que é muito fininha. Essa daqui é ótima. Precisa de espátula? Depende. A decoração que você vai fazer, precisa. Mas espátula não é uma coisa tão cara. É uma coisa tipo de 15 a 25 reais. Não é muito cara uma espátula. Essas daqui costumam ser mais caras. Mas, como eu disse, não tem necessidade. E já fiz bolo também de 8 quilos com essa daqui. Porque, pra mim, ela é mais gostosa de segurar, mais leve. Me dá mais segurança. E também tem isso. Então, a minha é essa daqui. Eu adoro ela. É ótima. Não tem marca. É uma espátula de bolo. Vamos decorar? Pra decorar esse bolo, eu não vou utilizar o saco de confeiteiro. Nessa opção de decoração, vou utilizar apenas a espátula. Pra vocês verem como que dá certo. E como que eu vou fazer? Eu, primeiro, coloco o chantilly aqui em cima. Esparramo. Não gosto de deixar uma camada muito fininha de chantilly. Até porque o chantilly é gostoso. Não é aquele chantilly ruim. É uma delícia. Ele é saborizado. E no lado também. É mais ou menos uma espessura de meio dedo, sabe? A largura de um meio dedo. Vou distribuindo assim, ó. Primeiro eu passo uma camada bem fininha. Porque se tiver que sair um pedacinho de massa, de bolo, sabe? Quando tá esfarelando. Já sai nesse processo, ó. Tá vendo? Vai caindo. Então eu passo uma camada bem fininha pra fazer um fundo no bolo. E depois eu venho com o chantilly grudando no restante. Mas é muito simples, ó, gente. Você só faz a camadinha fina só pra... Tipo uma pintura, né? Vamos fazer uma camadinha bem fininha só pra... Se tiver algum pedacinho de bolo de chocolate, ficar grudado nesse pedaço e não sair no nosso chantilly quando a gente colocar. Nas outras decorações eu vou utilizar o saco de confeiteiro. Mas nessa eu não vou utilizar porque eu quero mostrar pra vocês como que dá. Pra fazer sem o saco de confeiteiro também. Eu falo isso porque quando eu fazia, tinha vez que eu deixava de pegar uma encomenda porque eu não tinha mercadoria em casa, não tinha o saco de confeiteiro. E aqui na minha cidade quando eu comecei era bem difícil achar esses artigos. A gente tinha que comprar tudo pela internet. Saco de confeiteiro. Até chantilly eu tinha que comprar fora. Era difícil achar. E eu deixava de pegar porque achava que não dava pra fazer, né? Sem o saco de confeiteiro. Mas dá. Passei a camada fininha do lado. E a bailarina sempre girando. Vocês estão vendo, ó. Eu vou passando e girando ela. Por isso que é essencial. Agora eu venho colocando e já vou dando uma espalhadinha, ó. Tá vendo? Coloquei o chantilly por tudo. Tenho aqui um pedacinho sem, ó. E assim tá sem. Então, eu vou colocar o chantilly. E agora eu vou girar a bailarina pra ir padronizando a largura e vou alisando. A espátula reta é pra gente apenas nivelar o chantilly e ver onde que tá faltando. Pra gente alisar, tá vendo? Ó, tá faltando aqui, ó. Tá faltando aqui embaixo. E eu venho colocando. Pra gente alisar, a gente não deixa a espátula assim. A gente deixa ela assim. Isso daqui, depois, né, que eu aprendi na prática, eu fui assistir alguns cursos de confeiteira. Ninguém ensina, tá, gente? Olha só, eu ensinando vocês aqui de graça. Só por isso já vale um like aqui e um inscrito no canal, né? Nunca, ninguém explica isso daqui, sabe? Ninguém fala. Mas isso daqui, tipo assim, a gente aprende na prática. Então, ó, a espátula tem que ficar leve inclinada pra ela ir dando acabamento e deixando lisinho. Porque senão fica aqueles bolos assim, sabe? Torto, meio gordo. E ela com essa leve inclinada aqui, nossa, facilita muito a vida da gente. É uma leve inclinação. Isso também serve pras espátulas decoradas. Depois, outra que a gente for fazer trabalho com a espátula decorada, eu vou mostrar pra vocês. Aqui embaixo tá faltando, tá vendo? Eu não gosto de deixar nenhum pedacinho sem. Ainda mais que a nossa decoração nós vamos começar aqui do rodapé do bolo. Então, eu gosto de deixar tudo bem envelado. E eu vou fazer ele de quinas imperfeitas. Então, isso daqui eu não preciso tirar, tá? É só que aqui em cima eu tinha tirado um pacuera chantilly e tava parecendo o bolo. Tava bem baixinho. Aliso ele aqui. Deixo aqui em cima já bem nivelado. E agora nós vamos ver com essa espátula aqui, ó. Essa espátula minha aqui é da capa rosa. E ela tem, ó, ela é mais fininha aqui. E ela é muito prática de decorar. E o mesmo vale pra essa espátula. Eu não posso deixá-la assim, ó, reta. Porque senão assim eu vou arrancar o meu chantilly. Eu vou deixá-la levemente inclinada e vou girar a minha bailarina. E, ó, vai girando. Sem botar força, uma leve segurada, sabe? Ó, e já vai alisando o nosso bolo. E olha, as quinas imperfeitas já formando. O braço apoiando, a mão não para de girar a bailarina, sempre na mesma velocidade. E a espátula levemente inclinada. Ó, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Nem arranca quase chantilly. Tá vendo? Então, tá pronto. Agora nós vamos fazer a decoração do nosso bolo. Pra fazer a decoração desse bolo, eu vou usar uma decoração que eu vendia muito. Que dá pra vocês fazerem de todas as cores que vocês imaginarem. rosa, amarelo, laranja, verde, marrom. Todas as cores ficam bonitas. Eu já fiz... Eu acho que a única cor que eu não fiz com rodapé assim foi com preto e vermelho. Porque o resto eu já fiz todas. E como que é? A gente vai pegar um pouquinho de chantilly. Não precisa ser muito, tá, gente? Vai colocar num potinho. E vamos colocar corante. Qual corante? Esse corante aqui, ó. Corante líquido em gel. Eu vou utilizar a cor azul pra fazer, tá? E como eu vou usar dois tons de azul. Vou usar um azul mais escuro e um azul mais claro. Eu vou colocar só um pouquinho. Vou separar uma quantidade de azul claro. E depois eu coloco mais um pouquinho pra ficar o azul escuro. Tá bom? Eu achei que ficou um corante... Um azul ainda muito escuro. Eu vou colocar um pouquinho mais o chantilly branco pra ficar um pouquinho mais clarinho. Porque realmente eu quero ele bem clarinho. E no máximo essa cor de azul escuro, sabe? Eu quero bem delicado. Agora sim, já tô dando uma clareada. Pronto. Agora eu separo um pouquinho desse chantilly tingido aqui na minha espátula. Pode ser no pratinho também, mas eu vou utilizar a minha espátula. E coloco mais corante nesse daqui. Pra ficar mais escuro. E mexo, novamente. Tá vendo, ó? A gente compra um mais escuro. Deixa eu ver. Ó. Um azulzinho mais escuro e mais claro. Coloco aqui na espátula também. Antes de eu continuar com a decoração de chantilly, eu vou fazer um acabamento aqui em cima. Porque caso precisa mexer na lateral, eu já mexo antes de colocar, né? O colorido, senão estraga. Eu vou fazer apenas um... Um tipo um redemoinho em cima, só pra fazer um acabamento bonitinho. É assim, ó. Você coloca a espátula aqui em cima. E eu gosto de fazer da lateral pra dentro. E vai girando a boleira, ó. A bailarina, né? Até chegar no final. Só pra fazer um acabamentinho mesmo, ó. Pra ficar mais bonitinho. Pronto. Pra fazer essa decoração, você pode utilizar tanto uma colher como uma espátula. Eu vou utilizar a colher porque é a colher que todo mundo tem em casa. E como eu vou utilizar duas cores pra não precisar ficar limpando a colher, Vou utilizar uma pro azul claro e outra pro azul escuro. E é bem simples. A gente pega um pouquinho, vem aqui no rodapé e puxa. Quando você olha assim, você fala que não vai ficar legal. Mas pode ficar tranquilo que fica. Tá? Lá no final ela fica legal. Deixa a colher aqui e vamos fazendo isso com as outras cores. Pega um pouquinho, vem aqui do lado e puxa. E vai intercalando. Aí, caso você queira aumentar, que nem eu quis aumentar a altura, é só passar a colher. E é muito simples, viu, gente? É só ir puxando. Não precisa ficar igualzinho, até porque não é nada de trabalho de bico, é artístico, né? É um trabalho artístico. Então, a gente pega, ó. Faz essa puxadinha pra cima. Essa é uma das decorações que eu mais gosto. Eu acho que fica o bolo muito delicado. Depois a gente vai fazer os pingos de dourado. Eu acho maravilhoso. Principalmente essa quina imperfeita. Sou apaixonada por quinas imperfeitas. Os meus bolos, a maioria, tem quina imperfeita. E o lance, quando criaram essas quinas imperfeitas, foi no casamento da princesa. Foi uma febre. Todo mundo queria bolo com quina imperfeita e rosas. Aqui, ó, não acaba no azul claro, mas eu vou dar uma misturada. Vou fazer aqui no meio, no azul escuro, porque tá vendo? Ficou dois azul claro. E a pessoa tem toque, então só não vai aguentar. Aí, já misturaram no azul escuro. Agora, eu só vejo se não ficou uns muito menor do que os outros e venho dando uma padronizada, sabe? E pra limpar agora a lateral, o que que eu utilizo? Esses pincéis aqui, ó. Eu gosto desse daqui. Claro que eu utilizo esse daqui só pra isso, tá, gente? Então, vocês sempre têm um pincel separado. Porque se você vai passar o dedo pra limpar com pano, acaba borrando. E olha só a facilidade que é com o pincel. Eu venho, tiro o excesso. Peguei um papel toalha, daí eu venho e vou limpando, ó. Até ficar bem limpinho. E com o pincel não corre risco de escorregar, gente. Porque passando o dedo assim, ó, com pano. Quer ver? Deixa eu mostrar. O que acontece da gente deslizar... É mais rápido? É. Mas acontece, sabe do quê? Da gente escorregar a mão e arrancar a decoração? Ai, Deus! Aí você só chora, né? Porque tá tudo pronto. E você estraga justo o acabamento. Então, por isso que eu prefiro vir com esses pincéis aqui. Dá muito mais segurança. E fora que o acabamento parece que fica melhor. Porque limpa certinho. Principalmente quando a gente escolhe trabalhar com cor, corante. E cake bomb de branco. Ai, Deus! Agora nós vamos fazer as nossas quinas imperfeitas dourada. E vamos fazer uns respingos de dourado no nosso bolo também. E qual? O que eu vou utilizar? Pó pra decoração dourada. Esse daqui é o dourado mesmo. Tem uns que é dourado envelhecido, ferruge. Esse é o dourado mesmo. Que é aquele bem amarelinho. E álcool. Esse daqui é o álcool que a gente utiliza na culinária. Pra poder fazer esses trabalhos com pintura, tá? Esse daqui. Pra fazer, como que eu vou fazer? Eu vou precisar de um pincel. Um pincelzinho simples mesmo. Eu uso esse daqui. Na própria tampinha do corante, eu coloco um pouquinho. Não precisa colocar muito, porque se sobrar a gente joga fora. Então é melhor você ir colocando. E conforme você for precisando, você vai fazendo mais, sabe? Porque esses pozinhos aqui não é barato. Então não vamos desperdiçar, né? Coloquei um pouquinho. A medida. Olhômetro. Não tem como eu passar uma medida pra vocês, ó. Coloquei o pozinho. Vou colocar um pouquinho de álcool. Eu acho que até coloquei demais. Vou mexer. Não, tá bom. E ele tem que ficar assim, ó. Líquido, mas não líquido aguado. Um líquido consistente. E não muito grosso também. Mexe. E agora nós vamos fazer a nossa esquina. Pra fazer as nossas esquinas como que é. Vamos pegar o pincel tingido. Vamos vir aqui na lateral do bolo com o pincel de lado. Nunca assim, porque senão, ó. Marca fica feio. É de lado. Eu gosto até de ir fazendo assim, ó. Bem de ladinho mesmo, ó. E vou ir batendo apenas nas esquinas. Bem... Batendo não. É malemar encostando, né, gente? É bem delicado. E qual que eu não posso fazer? Porque eu não sou muito delicada com essas coisas e os meus vão certo. Então, pode ficar tranquilo. É delicado, mas tem que ter a mão leve, sabe? Eu sou muito agitada. Então, eu falo que eu não sou delicada por causa disso. Mas, ó, você vai colocando levemente. Você não vai depositando corante pra ficar sobrando, sabe? Você vai colocando mesmo, ó. Tem um pessoal que coloca, ela fica escorrendo e fica feio, ó. E se ficar muito líquido, também escorre. Por isso que eu falei que tem que ficar um cremosinho no pó. Tem que ficar uma consistência boa, não líquida. Esse pincel que eu tô utilizando é um pincel de maquiagem, que eu comprei nessas lojas que vende produtos pra maquiagem. E eu utilizo só pra isso. Tem pincels de uso culinário? Tem. Mas, como eu disse, eu não consegui encontrar aqui na minha cidade. E o que me ajudou no momento foi esse. Esse daqui não tá soltando nenhuma cerda. Eu sempre cuido, né? E eu utilizo só pra isso. Quanto mais alta sua quina perfeita ficar, que nem tá aqui, ó, é melhor. Aqui ficou bem baixinho, daí é ruim da gente fazer, né? Eu gosto de deixar bem pintadinho. Quando ela fica mais alta, fica melhor. Como esse, eu não ia colocar bolinhas em cima, daí não precisava ficar tão alta. Porque se fosse colocar bolinha, tinha que ficar alta pras bolinhas não caírem, né? Não escorrer. E pra fazer os respingados, é a mesma coisa. Só que a diferença é que você vai pegar e vai fazer assim, ó. Você vai pegar com o seu dedo. E tipo benzeno. Eu falo que é benzeno. E dá batidinhas com o pincel. Pra deixar os risquinhos. Agora é benzeno mesmo, ó. Você bate o pincel assim, ó. Aí fica aquele espingo mais escorrido, né? Faz bagunça? Faz, mas fica bonito. E a gente quer deixar o bolo bonito, né? Pronto! Agora é só limpar. Bolo 100% pronto. Massa, recheio, cobertura, finalizadinho, decoração. Finalizamos esse bolo. Esse daqui é o de prestígio. Vamos deixar pra cortar ele depois, junto com o nosso outro bolo. Agora nós vamos fazer uma outra decoração. Ah, com Nutella. Chantininho saborizado com Nutella. Bora lá? E pra fazer esse bolo agora nós vamos utilizar a cobertura de chantininho com Nutella. Gente, essa cobertura fica perfeita. E é muito fácil. Depois que o nosso chantininho já estiver no ponto, nós batemos a caixinha de chantininho, ficou nesse ponto, nós vamos adicionar uma colher bem generosa de sopa de Nutella. Coloca a Nutella aqui dentro. E vamos ligar a batedeira pra bater e misturar. Nessa parte a gente não vai bater o chantilly, vai apenas colocar Nutella e deixar bater pra incorporar, tá bom? Incorporou, desliga a batedeira. Tá pronto. E essa é a cor que eu queria que ficasse, gente. É um marronzinho bem clarinho. Caso vocês queiram marrom escuro, daí precisa usar o corante, né? Aqui eu quero só saborizar o meu chantininho pra ficar com gostinho de Nutella e ficar com aquela leve cor de marronzinho. Não quero que fique um marrom escuro, mas olha só que lindo que fica. Maravilhoso. E como nós fizemos no outro que eu mostrei, é bom colar o bolo, né? Colocamos um pouquinho de brigadeiro aqui no fundo e colocamos o nosso bolo. Este bolo que nós vamos decorar agora é o de prestígio. Só virar o bolo aqui em cima, centralizar ele, né? Pra ficar no meio certinho, dar uma apertadinha pra grudar. E voilá! Está pronto. Pra decorar esse bolo, nós vamos utilizar o saco de confeiteiro, manga de confeiteiro, e essa espátula aqui, ó. Nós vamos fazer esse trabalhado no bolo. E vamos utilizar também o bico. Esse bico aqui, gente, é o mais famoso. É um M da Wilton. É aquele famoso bico que faz as rosetas, faz aquele trabalhado bonito. É esse daqui. Um M da Wilton. Saco de confeiteiro. Vamos colocar o nosso chantininho dentro dele. Muito simples. Pegamos a quantidade aqui. Primeiro eu vou colocar o chantininho apenas pra mim poder fazer o trabalhado das laterais, que vai ser o com a régua, né? E o espatulado. Quando eu for fazer o biquinho dele com o bico, aí a gente coloca o bico dentro do saco. Damos uma enrolada na ponta e cortamos a ponta do nosso saco. O tamanho desse saco aqui é o médio. Eu gosto de comprar sempre o médio ou o grande. O pequeno é muito pequenininho. Então, eu evito comprar. Pra fazer é simples. A gente vai colocar o saco, o bico aqui na beirada do nosso bolo. E vamos apertar e ir girando com a bailarina, tá vendo? Aperta e gira. Novamente. Até cobrir todo o nosso bolo. Poderia fazer igual eu fiz no outro, colocando com a espátula? Poderia. Mas o saco de confeiteiro, ele distribui o chantilly uniforme, sabe? Com mais rapidez, é mais prático. Então, por isso que eu gosto de usar o saco de confeiteiro. Mas, se você não tiver, você pode fazer como fizemos no outro, colocando. Só não vai conseguir daí fazer o trabalho de bico que nós queremos fazer, né? Daí precisa do saco de confeiteiro. Tem ele também, pra você comprar, que é reutilizável, que você pode lavar. Eu, particularmente, não gosto. Porque dá muito trabalho. Ficar lavando esse saco aqui, ainda mais chantilly, que é pura gordura. Dá muito trabalho. Então, eu gosto de comprar esses aqui, que é descartável, que é muito mais prático. Como que faltou só aqui em cima, eu não vou colocar dentro do saco de novo. Vou colocar só uma quantia aqui, que eu acho que vai dar. E vou fazer o mesmo processo do outro, com aquela espátula. Vou vir espalhando de cima, primeiro, né? Arrumando aqui em cima, nivelando. Girando, sempre vai dar in. Olha como que é prático, tá vendo? Fica lisinho. O meu bolo vai ficar um pouquinho, tá vendo? Ó, porosinho. A minha Nutella, hoje tá um dia muito frio aqui. A minha Nutella, ela estava meia porosa. Meia, tipo, sabe quando a gordura congela? Daquele jeito. Eu acho que é por isso que ficou. Mas não vai ficar feio, não. Tá bonito. Tá dando um aspecto bonito. Mas essas pintinhas é por conta da Nutella, que estava muito gelada. E vamos ir alisando com a espátula, pra ver se faltou algum pedaço de chantilly. Tá vendo? Quando eu falo que falta um pedaço, tá vendo aqui, ó? Fica essas bolhas de ar. A gente vem com essa espátula e alisa. Esse a gente já não vai deixar que nem perfeito, então ele tem que estar bem nivelado aqui em cima. Porque nós vamos fazer uma decoração de topo. Igual o topinho de sorvete em cima dele. Então aqui em cima vai ter que ficar bem lisinho. Agora nós viemos com a nossa espátula alisadora. E o processo é sempre o mesmo. Coloca seu braço encostado na cintura. E vem girando. Levemente inclinado. Levemente apertadinho. Vamos vir com a nossa espátula alisando. Porque agora sim, viu como que é simples, gente? Muito simples de fazer esses bolos. A gente vê e fala, ah, eu não vou conseguir. É muito simples. Muito simples mesmo. Nós vamos vir com a nossa espátula trabalhada. Mesma coisa. Braço encostado no corpo, pra dar apoio. E coloca a espátula levemente inclinada. E não aperta. Levemente encostada no bolo, sabe? Vai girando a bailarina. E olha o trabalho que fica. Você pode usar a espátula decoradora que você tiver aí. Tem várias opções. Vou mostrar pra vocês a minha coleção de espátula. Tem várias opções. Escolhi essa daqui porque essa daqui é a minha preferida. Vamos essa espátula. Pronto. Vamos vir novamente com essa espátula. Eu vou tirar todo o excesso de chantilly que tem nela. Para nivelar aqui, ó. Tá vendo, ó. Então você tira o excesso da bordinha que ficou. E raspa no bolo. Não faz assim, vem fazendo. Porque senão acumula chantilly na sua espátula. E você não consegue nivelar. Só pra deixar mais certinho possível. E agora nós vamos fazer o trabalho de bico. Eu peguei outro saco de confeiteiro. Só pra mim poder mostrar pra vocês com mais nitidez como que coloca o bico. Mas poderia utilizar o mesmo saco de confeiteiro, tá gente? É só pra mim mostrar como que faz. Vocês pegam o saco de confeiteiro. Coloca o bico dentro. E vem aqui e empurra até o final. Aí vocês viram que vai ter que cortar mais ou menos aqui. Daí vocês voltam o saco. E corta. Eu gosto de cortar essas rebarbinhas que ficam, ó. Porque senão atrapalha. Mas cuida pra não cortar demais. Porque senão se rasga o seu saco. É só pra tirar essa rebarba grossa que vem aqui. Acaba encostando quando você vai fazer a decoração. Então eu corto essa rebarba. Vejo se saiu meu bico por completo. Tá vendo que ainda não, ó. Tem um pedacinho de plástico aqui, ó. Vai tampar. Então vai atrapalhar no trabalhado. Volto o bico e dou mais uma cortadinha. E agora sim. Perfeito. Vamos pegar e colocar o nosso chantininho aqui dentro pra fazer a decoração. Coloca. e gira pra descer tudo pra baixo. Aí você já deixa até um pouquinho aqui, ó. Pra sair por completo. Nós vamos fazer o topo de sorvete. Topo de cupcake, topo de sorvete. É muito fácil, gente. É muito fácil mesmo. Como que é? Você encosta aqui em cima do bolo e faz o topinho assim, ó. A minhoquinha subindo e puxa. Vamos de novo. Encosta pra grudar. Faz a minhoquinha. E puxa. Errei. Que aí não gostei. Tira. Tira e faz tudo de novo. que não vai aparecer essa parte de cima, então não fica feio, ó. Encosta e puxa. Encosta, faz a cobrinha e puxa. Encosta e vai fazendo os círculos. Faz uma roda, faz outra roda em cima, na terceira você puxa. Caso você nunca tenha feito, você pode também testar em cima num prato e fazendo o teste, né? Até aprender a fazer o topinho. Encosta e puxa. Esse ficou feio, não gostei. Então, o que que eu faço? Arranco ele. Faço de novo. Encosta e puxa. O importante é sempre grudar aqui, ó. Porque se você não gruda, ele fica dançando em cima e é perigoso cair. E pronto! Mas ainda não acabou. Vou ensinar vocês a fazer mais uma delicadeza pra colocar nesse bolo. E agora eu vou ensinar vocês a fazer sabe o quê? Sabe aquelas pérolas coloridas, bonitas, que deixam o bolo todo rico, luxuoso, lindo, maravilhoso? Eu vou ensinar vocês a fazer, gente. É muito fácil. Vocês vão precisar de chocobol branco. E o nosso pó, que a gente utilizamos pra colorir, pra fazer os espinhos, pra fazer as quinas imperfeitas. Nós vamos precisar dele de novo. E um pote vazio e com a tampa boa. Só. Vocês podem utilizar esse chocobol, que é aquele maiorzinho. Ou pode usar aqueles mini miniatura, pequenininho também, que ficam muito lindos. Só que eu não achei pra comprar aqui na minha estudante. Eu achei, mas daí vem o branco e o preto. Gente, eu não vou ficar separando. Eu já fiz isso. Já comprei o preto e o branco misturado e fiquei separando. O marido ajudou a separar. Mas não. Não aconselho vocês a fazer isso. Compre um pacote grande logo de uma vez. Porque esse daqui, ó. A validade dele é longa. E você utiliza muito, 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 muito. Coloca ele no potinho. Se sobrar, não tem problema. A gente guarda. Coloca o pó dourado. Um pouquinho também, ó. Eu vou colocar um pouquinho ao olhômetro. Se eu ver que precisa mais depois, eu coloco. Tampo. E agora faz o quê? Chacoalhe. Pronto. Nossas pérolas douradas estão prontas, ó. Não preciso colocar mais, tá vendo? É a quantia exata do nosso pó que nós colocamos. E para deixar o nosso bolo ainda mais maravilhoso, vamos colocar as nossas pérolas douradas. E o que eu vou fazer? Vou colocar as pérolas aqui, ó. em cima do topinho. Poderia utilizar uma pinça, poderia, mas com os dedos a gente também consegue fazer. Só tem que ir com a mão bem leve. Eu coloco e dou uma leve, tá vendo? Uma leve coladinha. Não deixo solta a pérola, ó. Eu dou, tipo, uma apertadinha, porque senão ela cai também, tá, gente? Coloco a pérola aqui em cima. Para esse trabalho aqui, colocar em cima do topinho, tem que ser essa pérola aqui mesmo, a média, né? Para colocar aqui dentro, que nem eu vou colocar essa daqui, poderia ser a pequenininha que eu falei. Fica mais bonito. Mas é igual eu falei, eu não achei. Então foi essa. Mas aqui em cima tem que ser essa mesmo, senão nem dá para ver, né? E agora, coloca aqui no centro. Olha. E coloco. Nossa, quase que eu fiz a quantia exata. Olha só, gente. Não perdi tanta prática. E olha que maravilha de bolo. Vamos limpar as laterais dele. E para finalizar o nosso bolo, vamos limpar a lateral, né? Para deixar mais bonitinho, porque vocês estão vendo que está bem lambuzada, né? Como nós não utilizamos chantilly de cor, é mais fácil de limpar ainda. Vai passando o pincel. Meu pincel está molhado, né? Porque eu lavei. E olha como que fica perfeito o acabamento com o pincel. Você não corre o risco de encostar o dedão ali e borrar. Gente, mas eu já fiz tanto isso que olha. Quando eu descobri do pincel, e foi na prática, tá? Ninguém me deu essa dica, não. Trabalhando um dia, eu catei o pincel, comecei a limpar e falei assim, não, não é possível. Não é possível que eu passei tanto tempo perdendo. E com o pincel fica muito melhor. E agora chegou a hora da gente decorar o nosso bolo de cheesecake de frutas vermelhas. Essa decoração também é uma decoração bem clássica que eu fazia e o pessoal falava, eu quero aquela decoração. E é muito fácil de fazer e fica muito linda. E olha só esse bolo, gente. Que coisa mais linda que já está. Meu Deus. Nós vamos precisar do nosso saco de confeiteiro. Se você não tiver, pode utilizar do mesmo jeito que eu expliquei no primeiro vídeo, com a espátula. Só que daí você não vai poder fazer a decoração de rosetas em cima. Que nesse eu vou ensinar vocês a fazer as rosetas de chantilly. Vamos colocar o nosso chantilly. Eu falo chantilly, mas é o nosso chantilly, tá gente? É o nosso chantilly batido com leite ninho. Não é o chantilly puro. Tira um pouco do ar. E agora é só a gente colocar o bico, apertar e girar a nossa bailarina. O bom de fazer com o saco de confeiteiro, porque assim, ó, você espalha muito bem o chantilly e não corre risco de ficar com buraco, sabe? Ó, porque você vem fazendo por camadas. E a proporção de chantilly colocado também é a mesma, ó. Por conta do buraco do saco, sai a mesma proporção de chantilly. Então já fica uma camada já bem homogênea, bem padronizada, né? Aqui em cima eu também vou colocar. Quero mostrar pra vocês essa espátula que eu usei no início, quando eu comecei que não achava essas assim, que daí eu comprei aquelas grandes e não dava certo. Essa daqui é uma espátula de... Eu acho que é plástico que falo, mas é um plástico, sabe? É da Mago, da marca Mago. E ela é muito boa também. Então nós vamos usar essa daqui hoje pra decorar esse bolo. Ela é mais grossa, daí fica um pouquinho mais difícil de você trabalhar aí. Ao contrário dessa daqui que é bem fininha, né? Mas dá pra fazer igual, tá bom? E nós começamos aqui por cima, alisando e girando a bailarina para deixar bem nivelado o nosso bolo. Aí, ó, tá vendo? Ela alisa igual a outra. É que quando a gente começa a fazer pra vender, a gente quer praticidade e coisas que sejam ágil. Daí a gente vai procurando por coisas que agilizem o nosso trabalho, né? Pra alisar o bolo, a mesma coisa. A espátula levemente inclinada. E vamos espalhando. Essa decoração, a gente não precisa deixar ele lisinho, sabe? Eu só tô alisando pra ele ficar padrão, tá vendo? A grossura do chantininho, ficar um bolo retinho. Mas ele não precisa ficar aquele branco lisinho, porque a gente vai fazer o trabalhado nas laterais. Aqui em cima precisa ficar um pouco retinho, nas quinas. Porque a gente vai fazer o trabalho de roseta. Porque senão, ó, fica assim. A hora que a gente vem fazer as rosetas, fica esse trabalhado feio ali faltando. Então, só aqui no caso, tá faltando um pouquinho de chantilly, ó. Eu vou dar uma alisada aqui só pra padronizar. e agora eu venho tirando o excesso. Vamos fazer o trabalho de roseta que não precisa ficar assim, só. O chantilly tá bem retinho, não tá aqueles bolos tortos, sabe? Tá retinho, tá nivelado certinho. Mesmo saco de confeiteiro que eu utilizei pra colocar o chantilly no bolo, eu vou utilizar pra fazer a decoração com o bico. É o mesmo bico, um M da Wilton. Vamos colocar aqui dentro. Cuida só na hora de descer, porque se você empurrar o bico, ele rasga o saco. Então, você desce devagar, por conta que é pontudo, né? Desce devagar ele no saco. Confere se tá todo estampado, tá? Coloquei o chantilly no saco pra fazer as rosetas, mas primeiro vamos fazer a decoração na lateral do nosso bolo. Vou utilizar minha própria espátula, poderia utilizar uma colher também, mas como eu tô usando ela aqui, vou utilizar já a espátula pra vocês verem como que é fácil. Encosta levemente e puxa. Daí você vem bem no finalzinho da linha, não do lado assim, ó, por exemplo. Não, tá vendo ó como que fica feio? É no final da linha e puxa. Pra colocar uma linha sobre a outra. Mais fácil do que isso, gente? Só comprando bolo pronto. É muito simples e fica muito linda essa decoração. Daí, ó, ficou um pouquinho de chantilly, vocês já vão tirando pra não acumular. Porque ao contrário do outro, que a gente colocava o chantilly pra fazer os risquinhos, esse daqui nós damos tipo uma leve tirada, né? E pode fazer com a colher, com a espátula. É um risco sobre o outro, tá vendo? E finaliza. Ó, ele sai bem pouquinho. Aqui em cima a gente alisa pra tirar essas pontinhas. Tirou, limpa no bolo, tirou. Só pra ficar uma lateral mais retinha. Prontinho. Vamos fazer as rosetas em cima do nosso bolo, que é muito fácil. Caso você nunca tenha feito as rosas, eu sugiro fazer num prato primeiro pra vocês aprenderem. Vou mostrar pra vocês. Vocês encostam o bico no prato, dá uma leve apertadinha, faz o biquinho pitanga, ó. Mas no caso aqui nós vamos fazer a rosa. Uma leve apertadinha, gira, gira, fazendo um círculo e puxa. No início vai sair assim, ó. Tá? Mas aí vocês vão treinando, porque vocês têm que fazer a rosa tipo sobrepondo o chantilly por cima, ó. Quanto mais juntinho, mais bonitinha ela fica. E o bom de você fazer assim é que não causa desperdício. É só você colocar o chantilly novamente no bolo e utilizar. Então o meu conselho é, se vocês nunca fizeram essas rosetas, treina antes num prato pra poder colocar em cima do bolo, porque pra não estragar, né? Ó, fiz no prato, retiro. E volto pra minha manga de confeiteiro ou pro bolo de novo pra gente poder utilizar. Vocês podem também bater o chantilly e ir treinando. Não precisa daí fazer o chantilly. Faz um chantilly pra vocês poderem treinar os pontos, pra poder fazer as rosetas, fazer os bicos. Porque olhando assim, vou falar bem sincero, quando a gente começa olhando, Ah, nossa, que fácil, você vai fazer? Não é tão fácil, simples assim. Pra ficar bonitinho tem que treinar. Então, treina. Coloquei novamente o chantilly no meu saco e agora do jeito que eu falei no prato. E eu vou pegar bem a lateral. Então eu tenho que começar um pouquinho mais pra dentro pra poder pegar a borda, tá vendo? Aperta e puxa. Aperta e puxa. Eu não quero que as rosas fiquem pra fora do bolo. Então eu tenho que fazer esse cálculo aqui, ó. Ver que vai dar a largura certinha. E pra roseta ficar perfeita assim, gente, é só treino mesmo, tá? As minhas no início ficavam horrorosas. E na época que eu comecei a fazer, ainda eram aqueles bolos todos na lateral de roseta. A moda. Pensa. Meu pai. E finalizo com uma... Aqui em cima. Só assim já tá lindo, né? Agora vamos limpar as laterais e colocar morangos. Com o pincel. Meu pincel está úmido. Porque esse bolo aqui eu não vou fazer acabamento no pezinho dele, então... Tem que deixar bem limpinho, né, gente? Eu já vi cada bolo ser entregue, sem limpar o cake board, que eu achei que me dá até calar frio. Lógico que o pessoal fica com medo de limpar e borrar, daí não limpa, né? Então, é só pegar um pincelzinho e vir limpando. Olha que diferença que dá. Agora o próprio papel eu vou passar só pra tirar, sabe, o molhado do pincel, mas com muito cuidado pra não empurrar o dedo ali e borrar. Outra coisa que a gente peca muito é no centralizar o bolo em cima do cake board. Até teve um bolo aqui que eu decorei pra vocês, que na hora eu não me atentei, ele ficou mal centralizado. Tipo, fica sobrando muito cake board aqui e aqui fica o bolo na ponta. Aqui, como eu tô gravando, não tem problema, ele não vai se transportar, não vai pra lugar nenhum. Agora, se for alguém, se for pra vender, a pessoa for pegar, ela não tem onde segurar, que tem que sobrar pelo menos um dedo, né, pra pessoa segurar. Aí, borroca tudo, estraga tudo o bolo. Os morangos a gente poderia colocar ali inteiro, mas eu vou partir ele no meio que eu acho que fica mais bonito. E uma dica, morango, fruta que você for colocar em cima de bolo, coloca só na hora que você vai entregar pro cliente. Porque ele solta muita água, então, pra evitar constrangimento do morango ficar aquela sopa em cima do bolo, a gente coloca só na hora que vai entregar, tá, gente? E aqui vocês vão usar a criatividade de vocês, decorar como vocês achar melhor. Eu gosto de higienizar meus morangos, colocar eles em cima de um paninho e vir secando com papel toalha. Aí, assim, a gente tira todo o excesso de água, não corre risco de estragar o nosso bolo. E o morango precisa ser higienizado, gente. Pelo amor de Deus, não vai colocar morango sem lavar em cima do bolo. Deus que me livre! E tá pronto o nosso bolo! Olha que lindo! E como prometido, no bolo de brigadeiro nós vamos utilizar o próprio recheio pra decorar o nosso bolo. Eu disse pra vocês que esse recheio é maravilhoso? É porque ele é maravilhoso, dá pra você fazer a cobertura dele tranquilamente. Vou utilizar o saco de confeiteiro porque fica muito mais fácil. Pra poder espalhar, ainda mais o brigadeiro, né? Então, eu visto ele na minha mão e vamos colocar o recheio. Coloca ele na nossa manga, dá uma leve apertada. O brigadeiro eu gosto de colocar assim, ó, gente, pouco, porque senão nós fazemos muito esforço na mão. E assim fica mais fácil de trabalhar também, tá? Vem apertando e fazendo camadas para cobrir o nosso bolo. O bolo de brigadeiro. Esse daqui é o bolo das festas de aniversário da minha filha e dos meus sobrinhos. Qual bolo vocês querem de brigadeiro? Sempre é esse, gente. Aqui na minha casa, cada um tem o seu preferido. Meu pai é o de abacaxi com coco, a minha mãe é de cheesecake, o meu marido é o de prestígio, o meu é o de dueto e o ninho com nutella. Eu amo todos, mas a gente sempre tem aquele queridinho a mais, né? Aqui em cima eu não vou colocar o brigadeiro porque eu vou fazer as rosas de chocolate. Pra não ficar com muito chocolate por cima, sabe? Colocar só um pouquinho, só porque sobra aqui no saco mesmo. Mas como a gente vai fazer as rosas de chocolate, já vai ficar uma camada de brigadeiro. Então não tem necessidade. Vou esparramar. Não, é só pra dar mesmo, só pra dizer que coloquei, sabe? Coloquei aqui só, porque sobrou no saco. E nas laterais a mesma coisa do chantilly. Espátula levemente inclinada. Olhem o brilho desse brigadeiro. Parece uma ganache, né? Pra que eu vou trabalhar com ganache se o brigadeiro é mais gostoso? E consigo fazer o mesmo efeito de uma ganache. Nessa parte a gente não precisa deixar o nosso bolo lisinho, como o chantilly, sabe? Que a gente deixa lisinho, que não vai passar nada em volta. Como eu vou colocar granulado no meu bolo, é só espatular ele só pra nivelar o brigadeiro mesmo. Ficar retinho, sabe? É o bolo. Ficar um bolo sem barriga. Que nem o pessoal fala sem barriga. Ó. Prontinho, ó. Tá vendo que ele nem tá muito lisinho? É porque nós vamos colar os granulados e não aparece. Brigadeiro esparramado. Como eu disse, não precisa espatular ele. Só deixar ele nivelado, né, gente? Pra não ficar um bolo torto. Coloquei o meu granulado nessa bacia. Por quê? É muito mais prático. A hora que eu for passando no bolo, ele cai já dentro da bacia. Não tem desperdício. Quando eu comecei, eu fazia como? Eu jogava os granulados. Gente, pra grudar, né? Gente. A bagunça que fazia o desperdício era gigantesca. E é muito simples. Vocês vão colocar... Eu vou colocar aqui em cima da bailarina só por... Não precisa girar. Só vou colocar pra ficar alto. Vocês vão colocar a bacia aqui. Vamos pegar o granulado na mão. E espalhar. E ó, vai cair no excesso aí na boleira. E você vai girando. E isso daqui vai cair tudo depois. Caso você vai colocar por cima, você já vem colocando. No caso aqui, eu vou fazer as rosetas. Não vou colocar granulado por cima. É só difícil de fazer quando é um bolo pesado. Um bolo de 3, 4 quilos. Aí, eu deixo o bolo parado. Limpo bem a minha bancada. Faço a mesma coisa. Só que daí eu faço num espaço mais amplo aqui, né? Aqui tá cheio de coisas. Daí, é perigoso... Dá mais desperdício. Daí você vem tirando o excesso, ó. Da borda. Dentro da bacia. Pode bater também que cai. E tá pronta a nossa decoração. Vamos fazer as rosetas. Coloquei o nosso recheio no nosso saco de confeiteiro. E o meu bico, um M da Wilton. Gente, esse bico aqui, é o bico que vocês têm que ter. É o padrão. Tem no mercado livre pra comprar, em lojas de panificação. É bem fácil de achar ele hoje em dia. Pra fazer a mesma coisa. Vamos encostar o bico no bolo. Aperta e puxa. Encosta. Aperta e puxa. E olha como que esse brigadeiro fica cremoso. Não fica duro de trabalhar. Ele fica maravilhoso. Aperta e puxa. Aperta e puxa. Aqui no meio, eu vou fazer diferente do nosso outro. Eu não vou colocar as rosetas. Vou colocar granulado. Finalizar ele com o nosso granulado. Tem pouco chocolate nesse bolo, né? Então, vamos deixar ele mais chocolatudo ainda. Ficou lindo, né? Gente, olha só. É uma obra de arte. Eu sou apaixonada pelos meus bolos. E eu amo mesmo. Sério, eu tô falando aqui. E eu fiz. Escolhi os bolos que eu realmente mais vendia. E os bolos que não têm muita dificuldade pra vocês. Tá podendo reproduzir, fazer aí na casa de vocês. Porque esses bolos não têm muito segredo. Vocês viram, né? Você tendo uma espátula, um bico de confeiteiro, você faz muitas decorações. Muitas mesmo. E aprendeu a fazer um recheio maravilhoso, um chantininho maravilhoso. E agora chegou a melhor hora, né, gente? Nós vamos cortar esses bolos que nós fizemos aqui. Pra gente ver como que ficou por dentro. E agora chegou a melhor hora. Hora da gente provar esses bolos. Fizemos todos esses bolos, né? Nada mais justo do que a gente provar, né, gente? Bora lá provar. E agora chegou a hora de cortar o nosso bolo de prestígio, gente. Que bebê mais lindo. Olhem esse recheio. E agora chegou a hora do meu queridinho cheesecake de frutas vermelhas, gente. E agora chegou a hora do nosso chocolatudo. O nosso de brigadeiro, gente. Olhem esse brigadeiro deslizando a faca. Vixe, nossa. Olhem isso, gente. Que bolo mais maravilhoso. Molhadinho. E agora chegou a melhor hora. Hora de provar essas maravilhas de bolo. Eu tô super ansiosa. Nem parece, né? E eu acho que eu vou começar pelo de... Dueto. Que é o nosso brigadeiro gourmet. Nham, 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 com chocolate branco. Olha só, gente. Massa fofinha. Úmida. A caldinha também deu uma umedecida, tá vendo? Recheio. Tudo padronizado a quantidade. Chocolate. Chocolate branco. Hum. E o chantininho de Nutella, né? Nós não podemos esquecer dele. Hum. Perfeito. Vocês precisam fazer esses bolos, gente. Que maravilhoso que ficou. Até eu já nem lembrava mais o sabor direito dos meus bolos. Que, né? Hum. Muito bom. E agora nós vamos provar o nosso bolo de prestígio. O bolo preferido do meu marido. Gente do céu. Olha só essa massa. Fofinha também. Perfeita. Olha o recheio. Olha que maravilha. Nossa senhora. E esse chantininho aqui, ó. Olha a cremosidade desse bolo. Vocês estão vendo? Bem cremoso e bonito. E vocês viram que ele é bem estruturado, ó. É uma massa firme. Que aguenta peso de recheio tranquilamente. E eu vou provar, né? Porque... Hum. 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 Os pedacinhos de coco. Nossa senhora. Muito bom. Muito bom. Vai ser difícil agora pra vocês escolher um e fazer. Porque todos ficaram... Meu pai. Tá muito bom. Olha só. E a vez agora é do de brigadeiro, gente. Olha essa massa branca. Também, ó. Extremamente fofinha. Bem molhadinha. E olha a cremosidade. Olha, 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 olha isso. Meu pai eterno. Gente. 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 Hum. E por último, e não menos especial, o nosso, né, cheesecake de frutas vermelhas. E é claro que eu vou provar ele também, né, gente? É claro. É óbvio. Vou pegar até aqui pelo fundinho dele. Nossa. Ficou parecendo uma torta. Nenhum bolo é de tão molhinho e fofinho que ficou. Olha. Olha. Ficam com inveja. Vamos ter que fazer aí pra provar, porque... Hum. 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 Dizendo. Ó. Hum. Perfeito. Hum. Só façam. Hum. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse presente, que pra mim é um presente que eu estou dando pra vocês. É... Eu gravei com todo o meu amor e carinho essas receitas. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Se fizerem... E se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se vocês fizerem os bolos, tira uma fotinha e me marca lá nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Eu vou ficar muito feliz em ver o resultado dos bolos de vocês. Beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.